Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as questões de língua portuguesa no ENEM, que compõem a maior parte da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Bom, que vocês precisam priorizar as questões fáceis e médias, vocês já sabem. Mas o que é questão fácil, média e difícil em língua portuguesa? Tô aqui pra te dizer. As questões fáceis, num geral, são aquelas que trabalham campanhas ou tirinhas. As questões médias, num geral, vão pedir a interpretação de textos acadêmicos ou textos jornalísticos. Elas também costumam trabalhar aspectos de comunicação, das tecnologias de comunicação e informação. Então, é bem legal que vocês saibam algumas características das redes sociais e, sobretudo, das inteligências artificiais. E o que são questões difíceis? Bom, as questões difíceis são as questões mais conteudistas. E aqui eu trago dois exemplos de conteudismo pra vocês. Uma, são as funções da linguagem, que são muito cobradas e que é muito importante que você saiba reconhecer uma função da linguagem e saiba uma característica delas. E também, estratégias argumentativas, que é um conteúdo muito cobrado do Neném e que vai pedir que você saiba quais são os tipos de argumentação presentes em um texto. Bom, por fim, é muito importante que você preste muitíssima atenção nos enunciados. Por exemplo, eu falei que questões fáceis são questões de campanha, certo? Porém, os extratores vão trazer elementos presentes na campanha e você precisa estar atento ao que o enunciado pediu pra não cair em um desses extratores, tá bom? É isso, boa prova, boas artes!